Uma alimentação saudável é fundamental no combate à desnutrição, obesidade, diabetes e outras doenças crônicas. É importante você se alimentar bem para conseguir ter energia durante o dia. O novo Guia Alimentar da População Brasileira é o tema dos Cenas do Brasil desta quinta. Cenas do Brasil, ao vivo, nesta quinta, 8h30 da noite, aqui na NBR. Cenas do Brasil.